Agora o meu bate-papo é com uma pessoa muito especial, Omar Gannen, ele que é farmacêutico, bioquímico, administrador, geriu por muito tempo o Grupo Gannen e agora está como diretor-presidente do Instituto Cor, que é mantenedor da Cor International School, Omar. Então, que prazer ter você aqui de novo. É isso aí, Anny. Gratidão. Muito legal estar aqui interagindo, trocando ideias e, obviamente, fazendo esse bate-papo aqui contigo. Sempre muito bom, né? Muito legal. E me diz você que já trabalhou na área da saúde e agora atuando na área da educação com uma visão do futuro, não adora que você tem. Como é que você vai ajudar? Legal. E essa é justamente a ideia. É com esse olhar da ambidestria, que é o olhar do hoje, né? Nas execuções, na efetividade das entregas. Olhar o futuro de uma forma, obviamente, a buscar conexão e continuar buscando pra escola e pra o Instituto também, essas conexões de os próximos passos. A própria educação, ela necessita, né? Hoje, um olhar e uma entrega numa formação de um adolescente que, lá na frente, obrigatoriamente, vai viver momento distinto. Então, eu, enquanto gestor e um profissional que estuda muito, e mesmo no ecossistema da saúde, que tem me permitido, aqui na DASA, esta que é uma companhia plural e bastante grande, que está no Brasil e em outros países, obviamente, com o meu conteúdo e meu conhecimento, fazer com que eu traga um pouco desta inspiração das conexões pra este olhar da inovação. Então, existe, na minha contratação e aqui na entrada do Instituto CORE, e eu estou super feliz de estar nesse contexto, esse link de fazer com que nós busquemos a continuidade no estímulo deste que é um dos pilares, que é a própria inovação. E isso na educação é muito importante, né, Omar? É, a gente tem entendido que, obrigatoriamente, o olhar da escola, da CORE, que é a escola internacional aqui de Joinville, ele deve ser um olhar para o futuro. Então, nós, todos os anos, estamos olhando e empreitando e aplicando conceitos diferenciados. Todos os anos, Ali, nós temos novidades intraempreendedoras que fazem com que os nossos alunos se deparem com matérias distintas, né, robótica, mindfulness, design thinking, e agora outras que, inclusive, no ano de 2020, nós estamos incorporando. É uma escola diferente. Isso que eu queria que tu falasse sobre a escola, que muita gente não sabe, né, às vezes escuta Instituto CORE, mas como é que ela é a escola? Quais são os valores, né, que ela traz? Muito bom. Você sabe que nós atendemos crianças desde os dois anos de idade, acompanhamos todo o ensino até o médio, numa formação para vestibular, né, para certificações e para as universidades externas. A gente tem formado, então, já muitos jovens que estão no Brasil e fora do Brasil, estudando. É, e tem pessoas que não sabem disso, né, acham assim, ah, não, mas Instituto CORE, isso eu preparo para as faculdades internacionais. Mas não, preparam para os vestibulares brasileiros, né? Certamente. Você sabe que nos brasileiros, nos nacionais, os vestibulares, a gente tem um índice de acerto, de assertividade nas provas bastante alto, né, e isso tem me chamado muito a atenção, né, porque, como eu te falei, né, eu sou pai da escola, o que a gente quer, literalmente, é não só uma escola que me forme para o vestibular, mas me forme para a vida. Como, não, como cidadão, né? É, como cidadão. E o nosso coração pulsa, né? E eu acho que a ideia é essa, pulsa nessa cadência da educação e de fazer com que as crianças se tornem profissionais, né, e depois seres diferenciados. Então, eu estou mais envolvida com a escola, nos últimos tempos, e o que me impressionou é que as crianças estão com o AIB, e eles ali aprendem uma coisa cultural, que não é só a escola em si, o aprendizado em si, é uma coisa cultural de como tratar o próximo, de como, né, a coisa da empatia, que isso, realmente, no Brasil, a gente sabe que não tem muito. É isso. Você sabe que é educação literal, né, eu tenho visto na essência, né, não só por ser gestor da escola, né, da CORE, mas também pai de aluno, né, o quanto o Theo tem me ensinado, o Theo tem me estimulado a pensar diferente, e muitas das respostas, por intermédio das provocações em casa que nós jogamos aos cenários das incertezas, a escola tem se moldado, uma grande agente de transformação na vida destas crianças e adolescentes. Que acaba tendo uma troca com os pais em casa, então, tanto os filhos aprendem como os pais, né, a gente tem até um exemplo que, são vários exemplos, mas tem um exemplo que me chama muita atenção, que, por exemplo, na Suécia, a pessoa está chegando no trabalho, ela vai estacionar na última vaga, não na primeira, porque ela está pensando em quem chegar atrasado e estar mais perto. É isso. E é isso, é berço, né, educacional. E é justamente isso que a gente tem levado à escola, né, o nosso desenho, o nosso design de entrega é no detalhe mesmo, né, e fazendo com que o nosso aluno se torne um ser mais integral. E outra coisa, que o Instituto CORE também é ali que nasceu o musicário, né? Isso, perfeito. Então, e aí, como isso vai, né, vai trazer benefício também para a escola, me conta um pouco disso aí. Isso. Para você ter uma ideia, o musicário, ele traz vida, né, para o nosso Instituto. E eu agora, nesse momento, antes de vir para cá, eu estava saindo para o nosso encontro, e a escola tem aquela questão do som, sabe? Aquela vibe gostosa. E mais do que isso, né, a escola foi berço, foi inspiração, alunos da escola estão no musicário. E, de novo, a escola tem um grande pilar, que é a própria cultura. Então, berço de uma escola de música e, obviamente, o futuro pertence a nós, né, neste olhar de, daqui a pouco, novos produtos e novos serviços surgindo. E para a nossa cidade, inclusive, né, é muito legal, porque a gente já tem o título de Cidade da Dança e, futuramente, com a sede nova do musicário, vai ser um espetáculo, né? Concert Hall, Academia de Música, tem muita coisa, né? Muita coisa para vir, né? Você que vive em Joinville, assim como eu, a gente tem visto as grandes transformações. Verdade. E tu, como gestor, né, o que que tu pode nos dizer, assim, em relação à escola, né? O que que tu pode ensinar, dentro da escola, as pessoas gerirem, né? Legal. Você sabe que eu tenho, nas minhas aplicações, eu acho que um olhar muito de estrategista e, mais do que isso, eu consigo, num modelo mais tático, olhar para o operacional com um desenho de business experience com a consequência do customer experience. Misturando, então, um pouco daquilo que a gente entende como cadência de gestão de gente, num espírito de liderança situacional madura, contemporânea, robusta, tentando entender, literalmente, as competências dos talentos, as entregas diferenciadas. E mais, como consequência disso, Ali, buscando fazer com que os nossos stakeholders, principalmente as famílias que lá estão conosco, elas sintam que, literalmente, além da segurança, de toda a presteza, de todo um compêndio pedagógico, nós somos, literalmente, uma escola que educa com esse olhar para o futuro. E agora, já começando o ano letivo, né, Omar? Isso. Faça um convite aqui, para quem ainda não... Legal, eu te agradeço. Nós estamos, justamente, nesse momento de receber as famílias, né? Então, eu quero muito que, para quem está nos assistindo, nos escutando, tenha aqui, então, e fique o convite de uma visita, para que vocês, literalmente, venham conhecer, não só, obviamente, as nossas estruturas... É, às vezes, hoje eu ouvi falar, né? Nada como ir até a escola e a Core International está aberta a essas visitas, né? Sim. Para sentir um pouco do nosso DNA, do que realmente eu estou falando, mas de todos os processos, praticamente, pedagógicos, os nossos laboratórios, o nosso complexo esportivo, que também são diferenciados. Que é maravilhoso, diferenciado, né? Sim. É isso aí. Obrigada, então, Omar, pela tua participação, por mostrar um pouquinho mais para o nosso público sobre a Core International School e sobre essa área da educação, a tua visão do futuro, que é muito bacana. Eu te agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. Sempre bom estar aqui contigo. Sucesso para ti, para o Instituto Core, para a Core International School. Legal, gratidão. Bacana. Gente, então, ficamos por aqui e semana que vem voltamos. E amanhã, não perca, então, o programa com Nelly Passa, onde eu digo em Blumenau. E amanhã, não perca, então, vamos lá.